Vimos em páginas anteriores que o sudeste, sendo o regulador predominante do clima na costa oriental, é substituído nos estados do sul pelo noroeste e nas extremidades setentronais pelo nordeste. Ora, estes, por sua vez, desaparecem no âmago dos planaltos, ante o sudoeste que, como um austropossante dos pampeiros, se lança pelo Mato Grosso, originando desproporcionadas amplitudes termométricas, agravando a instabilidade do clima continental e submetendo as terras centrais a um regime brutal, diverso dos que vimos rapidamente delineando. Com efeito, a natureza, em Mato Grosso, balanceia os exageros de Buckel. É excepcional e nitidamente destacada. Nenhuma se lhe assemelha. Toda a imponência selvagem, toda a exuberância inconceptível, unidas à brutalidade máxima dos elementos, que o preeminente pensador, em precipitada generalização, ideou no Brasil. Ali estão francas, rompentes em cenários portentosos. Contemplando-as, mesmo através da frieza das observações de naturalistas pouco vesados a efeitos descritivos, vê-se que aquele regime climatológico anômalo é o mais fundo traço da nossa variabilidade mesológica. Nenhum se lhe equipara no jogar das antíteses. A sua feição aparente é a benignidade extrema, a terra afeiçoada à vida, a natureza fecunda erguida na apoteose triunfal dos dias desumbrantes e calmos, e o solo abrolhando em vegetação fantástica, farto e rigado de rios que irradiam pelos quatro pontos cardeais. Mas esta placidez opulenta esconde, paradoxalmente, germens de cataclismos que, enrompendo, sempre com um ritmo inquebrável no estilo, traindo-se nos mesmos prenúncios infalíveis, ali tombam com a finalidade irresistível de uma lei. Mal poderemos traçá-los, esboçêmolos. Depois de soprarem por alguns dias as rajadas quentes e úmidas de Nordeste, os ares imobilizam-se por algum tempo estagnados. Então, a natureza, como que se abate estática, assustada, nem as grimpas das árvores balouçam. As matas, numa quietude medonha, parecem sólidos inteiriços. As aves se achegam nos ninhos, suspendendo os voos e se escondem. Mas, volvendo-se o olhar para os céus, nem uma nuvem, o firmamento límpido, arqueia-se, alumiado ainda por um sol obscurecido de eclipse. A pressão, entretanto, decai vagarosamente, numa descensão contínua, afogando a vida. Por momentos, um cúmulos compacto de bordas acobreado escuras, negreja no horizonte, ao sul. Deste ponto sopra, logo depois, uma viração, cuja velocidade cresce rápida em ventanias fortes. A temperatura cai minutos e minutos depois, os tufões acodem violentamente a terra. Fulguram relâmpagos, estrugem trovoadas no céu já de todo bruscos e um aguaceiro torrencial desce logo sobre aquelas vastas superfícies, apagando, numa inundação única, o Divórtium aquarum indeciso que as atravessa, adunando todas as nascentes dos rios e embaralhando-lhes os leitos em alagados indefinidos. É um assalto subitâneo. O cataclismo irrompe arrebatadamente na espiral vibrante de um ciclone. Descomam-se as casas, dobram-se, rangendo e partem-se, estalando os carandás seculares, ilham-se os morros, alagoam-se os planos. E uma hora depois, o sol irradia triunfalmente no céu puríssimo. A passarada, ir quieta, descanta pelas frondes gotejantes, suavizam os ares virações suaves e o homem, deixando os refúgios a que se acolhera, trêmulo, contempla os estragos entre a revivência universal da vida. Os troncos e galhos das árvores rachados pelos raios, extorcidas pelos ventos, as chupanas extruídas, comos por terra, as últimas ondas barrentas dos ribeirões transbordantes, a erva acamada pelos campos, como se sobre eles passassem búfalos em tropel, mal relembram a investida fulminante do flagelo. Dias depois, os ventos rodam outra vez, vagarosamente para leste, e a temperatura começa a subir de novo, a pressão a pouco e pouco diminui, e cresce continuamente o mal-estar, até que se reate nos ares, imobilizados, a componente formidável do pampeiro, e ressurja, estrugidora, a tormenta, em rodeios turbilhonantes, enquadrada pelo mesmo cenário lúgubre, revivendo o mesmo ciclo, o mesmo círculo vicioso de catástrofe. Ora, avançando para o norte, desponta, contrastando com tais manifestações, o clima do Pará. Os brasileiros de outras latitudes mal o compreendem, mesmo através das lúcidas observações de Bates, madrugadas tépidas de 23 graus centígrados, sucedendo-se inesperadamente a noite chuvosas, dias que irrompem como apoteoses fogurantes, revelando transmutações inopinadas, árvores, na véspera despidas, aparecendo juncadas de flores, brejos apaulados, transmudando-se em prados. E logo depois, no círculo estreitíssimo de 24 horas, mutações completas, florestas silenciosas, galhos mal vestidos pelas folhas requeimadas ou murchas, ares vazios e mudos, ramos viúvos das flores recém-abertas, cujas pétalas essicadas se despegam e caem, mortas, sobre a terra imóvel, sob o espasmo enervante de um bochorno de 35 graus à sombra.